E você, Jonathan? Faça o que você faz de melhor. E o que é? Caçar. E o que é? E o que é? E o que é? Exausto, em menor número, sentindo dor e ainda derrota os meus alunos. Se eu não tivesse que matá-lo, seríamos amigos. Vamos logo com isso. Viu? Somos iguais. Viu? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente se vê por aí. Tchau.